Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do especial de Natal aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli do Life Artesanato e a sugestão de hoje também, ela não está mais aqui, que é essa caixinha aí que eu fiz toda com papel, né, o papel com extenso, a gente vai agregando uma coisa, vai agregando outra, que fica bem bacana, dá um resultado bem legal aí pro nosso trabalho e a gente também usa aí os materiais que a gente tem, não é mesmo? Então bora aí aprender mais um Passa a Passa. Bom pessoal, então aqui pra começar, ó, eu pintei, desmontei na verdade, né, minha caixa que é com dobradiça, pintei aqui em cima e aqui a parte de baixo com a tinta branca, é uma caixinha lá da Cacos, tá gente? É dessa caixinha aqui, ó, que eu adoro, ela é super vendável, você pode fazer caixinha de chá, caixinha de chocolate, caixinha de bijuteria, pode fazer de tudo, ó, pra colocar pão de mel, docinho, enfim, é lá da Cacos, tá? É, desmontei e aí passei ali a tinta branca, tá bom? Agora aqui a gente vai usar, olha, este o papel, que é maravilhoso, né gente? Eu amei ele. É, moldura Feliz Natal, código 2818 e vou usar esse stencil aqui também, deixa eu colocar aqui em cima do branco, olha, que ele é 20 por 25, é, eu não sei a numeração dele, tá? Vou deixar escrito na descrição do vídeo, assim como todos os materiais e aonde vocês também podem encontrar todos eles, tá? É, então o que que eu vou fazer aqui, olha, na parte de baixo, eu vou usar o stencil e vou usar essas duas cores aqui, olha, que é o Mocha, que é o DA060 e o Blue Mist, que é o DA178. Vou usar também dois pincéis pituar, tá? Um pra cada cor, que vocês vão entender aqui. Prontinho, aqui em cima eu já arrumei o meu stencil, eu vou começar do meio pra lá, pra acabar igual, tá? E aqui eu só coloquei uma outra caixa de apoio, ó, pro meu stencil não ficar caindo, tá? Então é até uma dica aí, ó, coloquei ali uma caixinha de apoio, vou começar então aqui pelo verde, tá? Ó, já coloquei as duas cores na minha bandejinha, hidratei lá o meu pincel, que eu já estava usando, ó, peguei ali, vou tirar o excesso num paninho, aqui, ó, eu tava usando a plaquinha, gente, mas pode pegar um papel, tá? Ó, vou fazer uma faixinha de cada cor, ó, tá vendo ali, quando a gente faz o movimento, ele empurra o stencil, e eu não quero, ó, então eu faço uma verde, a outra eu vou fazer clara. Então aqui, ó, eu vou fazer tudo que é verde primeiro, pois eu venho fazendo tudo que é a outra clarinha, ó, a mocha. Ó, pessoal, então aqui, ó, fiz de todos os lados, não cheguei até aqui embaixo, porque eu ainda vou sombrear, tá? É, então aqui agora, olha, na minha tampa, deixa eu olhar pra ver se está do lado certo, eu peguei uma imagem, ó, uma parte do papel, o desenho menor, ó, e recortei, tá? Porque se eu fosse colar ele aqui, eu achei que ia ficar muita informação com as listras, né? É, então eu recortei bem rente, ó, bem certinho, vou posicionar ele aonde eu acho, ali que é o meio, vou usar a minha cola de decupagem, a cola da vida, né? Vou segurar aqui a minha imagem, ó, porque ela já está medida, vou espalhar, vou fazer a decupagem com o meio a meio. Ó, venho com a espátula, deito ela, ó, vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa. Bom, pessoal, então aqui, olha, tá coladinho e já está seco, tá? É, vou usar então esse outro stencil aqui, olha, que é o... Opa, 2551, poema, mensagem, Natalina. Eu vou usar as bordas, tá? Só que ao invés de eu usar assim, eu vou usar assim. Na verdade, as bordas e a cantoneira, né, ó. Ó, aí eu vou vir com essa outra cor aqui, chama Cactan DA 173. Vou pegar o meu pincel de toalha, ó, vou hidratar no paninho molhado. Vou pegar a tinta, espalho bem, ó, tiro o excesso, vou montar aqui ele, então, olha, retinho. Bom, pessoal, então aqui estava chovendo pra caramba, fazendo mó barulho, e eu já adiantei. Então aqui, ó, tá? Aqui eu pintei com o Blue Mist, já aproveitei e pintei por dentro também. E na parte de baixo, eu pintei com o Cactan, que foi o mesmo que a gente bateu esse extenso aqui, tá? Então agora aqui eu vou sombrear, vou usar esse pincel rosê, que eu falei que eu tô gostando bastante. Vou sombrear com o Blue Mist primeiro, tá? Aqui em cima, ó, vou sombrear de um lado, faço o lado oposto, seco e faço as duas laterais. E aí não pode faltar, né, gente? O meu amadinho, o Bittersweet Chocolate, DA195, vou sombrear por cima desse verde, mas eu vou fazer a sombra bem fininha, ó, que é pra poder aparecer as duas cores, ó. Vou sombrear aqui, daí eu já aproveito e sombreio, ó, só aqui na parte de cima, pra poder dar esse acabamento. Que vocês não tão vendo, né? Bom, pessoal, então vocês viram aí, né, o que eu fiz, que eu usei esse floquinho desse extenso aqui, que é super válido também, que é o Opa 1788. Ó, ele fica bem bonitinho. Na verdade, eu quis simular o papel, né, gente? Se vocês perceberam aí, tudo que eu fiz foi simulando o papel, ó. Aí aqui tinha vários floquinhos de vários tamanhos, ó. Mayumi, fica aí a dica, hein? Fazer um extenso, sei lá, 14 por 14, com vários tamanhos, ó. Bem pequenininho mesmo, pra gente fazer as caixas, ó. Fica bem legal também, tá? É, então aí, gente, ó, eu acho que eu não falei, eu acho que eu parei no sombreado, porque tava chovendo tanto, gente. Então, enquanto chovia, eu fazia uma coisa. Sombrei aqui embaixo, ó, aqui eu não sombrei, tá vendo? Eu só deixei aqui mesmo. A divisória eu pintei com o Blue Mist também. Ó, fica bem bonitinho, né, gente? Agora eu vou envernizar, vou passar um verniz fosco nela, e vou colar as minhas pedrinhas pra dar um charme ainda mais bonitinho e colocar as minhas ferragens. Bom, pessoal, olha como ela ficou. Ficou bonitinha, então, ó, colei aqui as pedrinhas, né, vocês viram a ferragem, a minha identificação. Gente, olha só, consegui fugir do Bittersweet aqui na ponta. Isso é uma vitória pra mim, porque eu sempre coloco a cor escura. Eu amei a composição que eu fiz aqui, olha, dessas cores. Eu achei que super combinou, gente, olha isso. Fala sério, né, a DecoArt tem uma linha de cores fantásticas que artistas do mundo tem, viu, gente? Mais de 250 cores. Então, eu vou deixar o site de novo aqui pra vocês entrarem lá. E é isso, gente. Gostei bastante do resultado e espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, né, pessoal? Super simples e super fácil aí de fazer. Eu adorei os lançamentos aí do O Papel pro Natal, mas esse eu confesso que foi o meu preferido. Gostei demais dele. Eu adoro trabalhar com ele, porque é muito fácil a gente agregar, né, elementos em cima. Trabalhar com extensos, apliques, tudo, né, gente? Acho que tudo agrega aí no nosso trabalho, tá? Então esse especial foi apenas pra apresentar algumas coisas, algumas ideias pra vocês no decorrer da semana. Eu sei que vai ficar bem em cima, mas ainda no decorrer da semana eu posso mostrar se eu estiver fazendo mais alguma coisa, porque tem coisa pra fazer. Eu vou mostrando pra vocês. De repente, se der pra gravar, eu solto mais uma aulinha de Natal fora aqui do especial pra mostrar pra vocês também aquilo que eu tô fazendo e como que eu vou presentear, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, ó, clique em gostei, compartilhem pra nos ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga também lá no Instagram, ó, eu vou deixar aqui, ó, arroba Lívia Fiorelli, porque lá eu mostro tudo que eu tô fazendo diariamente, mostro pra vocês as peças. Às vezes eu tô fazendo a peça hoje, só que eu vou postar ela só daqui quatro semanas. Então vocês já veem aí em primeira mão aquilo que eu tô fazendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero você até a próxima aula da próxima semana. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau.